Blumenau e Juventus completaram ontem à noite, aqui no SESI, a terceira rodada do retorno do Campeonato Catarinense. E no aniversário do clube, a vitória veio, daquele jeito, com sofrimento, com a cara do Beck. Qual foi o momento mais marcante nesses 99 anos? Ou a partir de 1980, quando virou definitivamente o Beck? Teve vários momentos, né? Talvez eu acho que o Aderbal, que a gente nunca esqueça, aquele Aderbal cheio, aqueles clássicos, o time da capital, era Cristium, era Tubarão, era Joinville, Figueirense, Havaí. Então aquilo traz recordação boa para a gente, né? Bons tempos do Aderbal, do próprio SESI, sempre cheio naquele hexagonal final do vice-campeonato de 1988. No ano seguinte, a participação na Copa do Brasil, o confronto com o Flamengo, aqui no Maracanã, Série B do Campeonato Brasileiro. Só que a realidade de hoje é diferente, bastante dura. A segundona, com público pequeno e o Blumenau lutando para se manter, para se reconstruir. Olha, por um time que já ficou chamado de viúva, né? Isso aqui é só um recomeço. Recomeço e nós vamos fazer tudo. A torcida do Blumenauense ama o Beck. Esse recomeço passa pela permanência na Série B. E o golaço de Juninho tirou um pouco desse peso. Quinto gol do atacante da competição. Um dos mais bonitos até agora. Com certeza. Um dos, né? Eu acredito que o gol de falta também foi um gol bonito, mas o Deus é especial, cara. É especial porque essa torcida merece toda a raça que a gente põe lá dentro do campo. Eles merecem, a gente tem que fazer isso por eles, ainda mais hoje, é o aniversário do Beck. Se o Juninho guardou lá na frente, atrás o Roger Paranhos foi decisivo para garantir a vitória. Ele segurou a pressão do adversário na etapa final. Também contou com a sorte e com a ajuda fundamental do Rafael, que salvou o gol do empate em cima da linha e fez cera na hora certa para esfriar o Juventus, que pressionava demais no fim da partida. A gente tem que usar a experiência, né? E quando a gente é exigido, nós temos que poder ajudar o grupo. A minha performance no grupo é essa, de ser um líder, de poder ajudar o grupo lá atrás na hora que nós mais precisamos. Foi uma vitória com a cara da segundona, com a cara do Beck? Com a cara do Beck. Eu acho que uma vitória, um presente para o Beck nessa data, 99 anos. A cara do Beck, sofrida, dolorosa e o importante é que nós saímos com esse resultado positivo.